Olá! Estou aqui exatamente bem no meio da semana, na República de Curitiba e quero mostrar para vocês aqui apenas um exemplo, dá uma olhada. Estou em frente aqui um material de construção, esse material de construção, vou colocar aqui apenas como exemplo, está fechado por determinação do prefeito e toda a sua equipe, são muito inteligentes, porque eles falaram que não é um serviço essencial. Então, para você que acha que não tem nada essencial no material de construção, assim como nos supermercados, só pode vender por aplicativo e as entregas. Então, vamos supor que o teu chuveiro queima, você tem quantos banheiros com chuveiro na tua casa? Um, mas o banho não é essencial, você vai ter que comprar apenas por aplicativo, você vai ter que ter um cartão de crédito e etc. E vai demorar aí uns quatro dias ou mais para chegar esse chuveiro na tua casa. Mas aqui no sul, e principalmente em Curitiba e região, ainda essa época, o clima-tempo aí tem muitos temporais e vendavais. E muitas regiões isoladas, isso acontece em todo o estado ao mesmo tempo. Mas, quando isso acontece, o que ocorre acaba aí destelhando aí algumas casas. Mas, as telhas e o madeiramento usado para reformar seu telhado não é essencial. Você vai ligar, procurar aí fazer a compra por aplicativo e vai demorar aí oito, dez dias para chegar na sua casa. Se for pelo correio, que é expresso, né, que é uma coisa bem mais rápida, aí 15, 20 dias já está chegando na tua casa aí todo o madeiramento e as telhas para você fazer a reforma do teu telhado. Agora, essa decisão só é tomada porque o prefeito e seus comparsas, né, da sua equipe, no mínimo na casa deles tem cinco banheiros ali com chuveiro. Então, para eles, um chuveiro não vai fazer falta. Agora, se acontecer alguma coisa na sua casa, quem mostra o chuveiro, vai tomar banho na casa do prefeito, na casa do vereador. Se destelhar a tua casa, vai, pega a tua família e vai lá se hospedar na casa do prefeito e do vereador da tua cidade. Principalmente aqui em Curitiba. Por quê? Se acontecer isso na casa deles, que dificilmente acontece, que é muito bem estruturada, né, eles dão um jeito por debaixo do pano, vai aparecer todo o material na casa deles, com dinheiro público, é claro. Mas eles têm mais de uma casa, mansões na praia, eles vão mandar a família deles para um desses lugares. E, na pior das hipóteses, eles vão pegar a família e vão se mudar para um flat. Pagam todo com o seu dinheiro, é claro. Agora, eu quero dar meus parabéns a você que dá dinheiro para a campanha política. Ou você é vagabundo, que está bancando alguém com o interesse de colocar ele lá dentro, para ele defender os seus interesses, ou você é um otário. Então, veja em qual dessas duas classificações você se encaixa. Tá ok?